Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira a entrevista à TV Brasil que deve vetar o aumento do fundo eleitoral destinado aos partidos políticos para 5,7 bilhões de reais nas eleições de 2022. O valor foi aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos acompanhar. Então, é uma cifra enorme que, no meu entender, está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que, afinal de contas, eu sei que tem que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, nem tudo que o Legislativo aprova, vindo desde, eu tenho a obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. E aí o senhor pretende vetar? Sim, a ideia nossa é vetar esse dispositivo aí. Bem, no domingo, ao deixar o Hospital Vila Nova Estar aqui em São Paulo, onde passou quatro dias internado para um tratamento de uma obstrução intestinal, Bolsonaro já havia indicado que não sancionaria o fundão. Eu começo com você, José Maria Trindade, muito boa noite. Salve, muito boa noite, Marcelo. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiúza. Boa noite a todos. Olha, Marcelo, este é o assunto do momento. O deputado e o senador só pensam naquilo, na reeleição. É assim, essa é a estratégia de cada um. Então, quem parte e reparte sempre fica com a maior parte. E aí os deputados e senadores decidiram aumentar absurdamente o fundo eleitoral. Esse fundão em 5 bilhões e 700 milhões de reais, ou seja, quase 6 bilhões de reais, tem ainda o acréscimo de 1 bilhão de reais, que é o fundo partidário, que os partidos têm direito. E eles são divididos ali com base na proporção da representação partidária. O partido que mais recebe desse fundo, o PT, o segundo PSL, e aí por diante. Vêm outros partidos, o MDB, o PSDB. Então, quem tem mais deputado e senador é que ganha mais dinheiro desses bilhões aí do fundo partidário. Isso é para justificar campanha eleitoral também, porque é preciso justificar. Há ainda, eu posso afirmar, caixa 2 das campanhas eleitorais. E para que a coisa não fique tão evidente assim, é preciso o mínimo de legalidade, ou seja, de justificativa para as campanhas eleitorais. Eu entendo que se houver uma análise criteriosa da Constituição, essa distribuição do fundo, começando por aí, é inconstitucional. A Constituição fala em igualdade de condições na disputa eleitoral. Não é igual quando você dá para alguns candidatos, porque os partidos direcionam para alguns candidatos, uma montanha de dinheiro, enquanto outro candidato, num partido menor, tem muito menos recursos, além, evidentemente, de visibilidade, através do programa eleitoral. Então, se a Constituição for cumprida, que é uma situação rara, a igualidade exigida para o pleito, para a disputa eleitoral, não poderia aceitar uma distribuição de um fundo onde privilegia o partido que tem mais eleitores, ou que seja azul, ou que seja vermelho, não pode ser desta forma. Então, qual é a costura que está acontecendo neste momento? É de veto. O presidente terá que vetar. E esse artigo que dá 6 bilhões de reais para torrar na campanha eleitoral. E aí haveria uma emenda, um valor menor, já existe ali um debate em torno de 4 bilhões, o que já é muito, mas existe também a possibilidade do presidente vetar, e aí o Congresso derrubaria o veto. E, inclusive, com a participação dos próprios deputados e senadores que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. De qualquer forma, não é o fim do mundo, não, porque tem ainda o orçamento. E no orçamento isso pode ser retificado através de uma proposta a ser apresentada até agosto. Então, esse assunto é, sim, importante, porque toca principalmente em recursos públicos, e principalmente aí na ideia da eleição de 2022, que será decisiva e importantíssima para o país. Cristina Grêmio, esse é o chamado tapa na cara da sociedade, né, Cristina? Boa noite. Boa noite, Marcelo, Fiúza, Ana Paula, Zé Maria, prazer estar aqui com vocês de novo. Tapa na cara e, assim, e de grande parte da sociedade, porque embora no Congresso isso tenha sido feito ali naquela confusão, no dia da comissão do voto impresso, estava todo mundo mais atento a essa discussão lá na comissão especial do voto impresso, e ninguém atento ao que acontecia, ninguém, que eu digo aqui do lado de fora, né, da Câmara, ninguém atento ao que acontecia no plenário da Câmara, o pessoal não percebeu o que estava acontecendo, e à noite, quando soube da aprovação da LDO com esse fundão de 6 bi, foi aquele rebuliço, disparou para o trending topics, não à toa, e continuou no trending topics no dia seguinte, a gente debateu isso aqui no Pingos na sexta-feira, que eu também estava participando, e a discussão continuou no fim de semana, ontem estava o assunto muito quente, continua hoje, o Congresso pode entrar em recesso, a população vai continuar discutindo isso, está cada vez mais forte a mobilização para a manifestação do dia primeiro, que tem essa pauta especificamente do voto impresso, mas também de olho no fundão eleitoral, até porque agora tem esse papo de bastidores, que já está pipocando em todos os jornais aí, e não é de agora, já faz alguns dias também, de que há uma negociação em curso, que o presidente, embora ele tenha dito nessa entrevista aí que vai vetar, que ele estaria considerando sancionar o fundão de 6 bi, diante de uma certeza de que os deputados que se posicionaram contra o voto impresso voltassem atrás e votassem a favor, então seria o preço a pagar, digamos assim. Eu acho importante para nós, como sociedade, ficarmos muito atentos a quem mudou de lado em relação ao voto impresso, quem no passado era a favor do voto impresso, e agora não quer, que poderia eventualmente estar por trás dessa negociação. E ao contrário, todos os discursos que vem fazendo, dizendo que foi a base bolsonarista que aprovou o fundão de 6 bi, porque a base bolsonarista aprovou a LDO e depois, quando foi votar o destaque do fundão de 6 bi, não conseguiu derrotar o destaque por causa de inúmeras manobras que a gente já discutiu aqui. Esses deputados que estão sendo acusados de terem sido os que aprovaram o fundão de 6 bi, por acaso, são os deputados que lá em março de 2020, quando começou a pandemia no Brasil, sugeriram que o fundo eleitoral fosse todo repassado para a Covid. Lembram disso? Quem der uma busca aí no Google, eu sempre gosto de sugerir que o nosso espectador vá atrás da informação para, assim como a Ana diz sempre, também não acreditar na minha palavra, ir lá buscar e fazer a pesquisa por conta própria. Se você buscar ali projeto fundo eleitoral para a Covid, você vai encontrar 6 projetos de lei. Não é um nem dois, são 6 projetos de lei. E sabe quem são? Eu estou com o site aberto aqui, sabe quem são os deputados que assinam esses projetos e que pediram lá em março do ano passado que Rodrigo Maia colocasse em votação para que os 513 representantes do povo decidissem se os 2 bi, na época eram 2 bi que iam para a campanha de prefeitos e vereadores, fossem destinados ao combate à Covid? Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Sanderson, todos do PSL, André Janones do Avante de Minas Gerais, os parlamentares do Novo, Vinícius Poit e Paulo Ganim e do PSB, partido de esquerda, o JHC, que é de Alagoas e Rodrigo Coelho de Santa Catarina. Esses deputados sugeriram para que todos os outros abrissem mão do fundo eleitoral e destinassem o dinheiro à saúde. Isso ficou travado em algumas comissões, depois o Zé pode trazer mais informações aí de Brasília, mas não foi a votação. Por que que esses deputados agora estariam querendo triplicar, esses e os outros dos mesmos partidos deles, estariam querendo triplicar o valor para 6 bi? Não foram eles que fizeram essa manobra, são os que querem negociar com o voto, com o voto sobre o voto impresso, a aprovação de um fundo 3 vezes mais caro. Agora, Guilherme Fiusa, nós podemos esperar aí a decisão do presidente Bolsonaro, reações também políticas? Boa noite, Fiusa. Boa noite, Marcelo Matos, Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, Cristina Grêmio, Oi, boa noite a você. Olha, o Congresso Nacional aparentemente está querendo disputar com o STF, com o Supremo Tribunal Federal, o posto de instituição mais detestada do país. É difícil, é bem difícil superar o Supremo. Hoje em dia, isso não é um juízo meu, né? Isso é você vai a qualquer desses espaços de discussão pública e você vê que o Supremo é uma instituição detestada por conta da conduta, no mínimo, de pouca compostura dos seus membros, fazendo política, falando pelos cotovelos. Nesse caso, por exemplo, do voto auditável, fazendo política sobre líderes partidários, agindo para interferir na comissão especial e conseguindo operar essa comissão com troca de membros. Então, o STF é isso. Hoje o STF é uma instituição detestada. É claro, não preciso fazer a ressalva. Todos sabem que não é a instituição, a Corte, Supremo Tribunal Federal. São os seus atuais integrantes. A totalidade. Hoje alguém, para se destacar do que é o STF como tribunal, como colegiado, precisaria ter uma atuação. Até o ex-ministro Marco Aurélio Mello ensaiou essa posição algumas vezes, denunciando autoritarismo e apelidando aquele inquérito das fake news como inquérito do fim do mundo. Mas eu faço essa apresentação para dizer que agora o Congresso está querendo desbancar o STF nesse posto de uma instituição odiada no país, da mais odiada instituição nacional. Essa iniciativa é uma vergonha. E vamos ver, o presidente está dizendo que vai vetar. Agora, vamos falar nesse momento, vamos fazer a fotografia do momento e perguntar aos parlamentares que fizeram, que votaram por isso. Vamos lembrar, isso é triplicar um fundo para a eleição. E não é pouco dinheiro. É colocar quase mais 4 bilhões de reais nas costas do contribuinte, no meio de uma pandemia, repleta de sacrifícios, repleta de empresas indo à falência, pessoas perdendo emprego, pessoas com fome, apesar do auxílio emergencial. Como é que você faz isso? Então, eu me dirijo, assim, eu tomo aqui a liberdade para me dirigir a cada parlamentar. Como é que você faz? Como é que você se olha no espelho quando chega em casa? Como é que você olha e encara as pessoas que você gosta? Elas aprovam isso? Elas aprovam essa medida desumana, desumana nesse momento? Então, é isso. A gente está, Marcelo, infelizmente, no momento crítico da nossa democracia. Porque uma tomada de posição desse tipo mostra, denota, que a democracia está, no seu sistema tradicional representativo, está adoecida. E esses representantes estão perdendo a noção da sua finalidade, da sua conexão com as pessoas, com o sofrimento das pessoas, com os anseios das pessoas. Este dinheiro público para financiar a campanha eleitoral foi uma malandragem do PT. Foi uma malandragem do PT em associação com a OAB. Eles fizeram, depois do escândalo do Petrolão e com toda aquela demonstração de roubalheira, eles fizeram uma demagogia, retirando a possibilidade da pessoa jurídica, da empresa, doar para a campanha. Isso é uma questão controversa, mas é complexa, não é simples. Várias grandes democracias do mundo permitem doação de empresas e o princípio é legítimo, se não for desvirtuado como foi no Brasil. Mas o princípio é legítimo, é você influenciar. Assim como um grande artista, por exemplo, usa o seu capital, entrega, empenha o seu capital de notoriedade para um candidato. Ele pode estar querendo alguma coisa em troca ou não, ou pode estar querendo apoiar e influenciar no sentido de fortalecer alguém que possa representá-lo bem. Então, houve essa demagogia, é quase que um assalto 2.0, porque passou-se, então, ao financiamento público, que é uma excrescência, e agora a gente vê o absurdo sobre o absurdo. A gente espera que o bom senso prevaleça. E agora, eu quero dizer o seguinte, esse tipo de afronta, esse tipo de atentado às pessoas, esse tipo de zombaria, a situação que o país vive, que o povo vive, isso não vai sair de graça. Senhoras e senhores, deputados e senadores, que andam fazendo coisas estranhas, lei da mordaça no Senado, passaporte fascista vacinal também no Senado, em apreciação na Câmara, essas coisas a população está vendo. E agora, essa vergonha, esse fundão da vergonha, está todo mundo vendo. A não ser que os senhores estejam achando que vão poder passar a viver em corredores subterrâneos, gabinetes fechados, sem transitar. Eu fico em casa, né? Eu fico em casa de vocês, fiquem na bolha, fiquem no gabinete, fiquem no casulo. Vamos ver se é possível. Só será possível se a democracia deixar de existir, se passar a haver, de fato, uma representação artificial em clubes de poder. Talvez os senhores estejam sonhando com isso. Vamos ver o que o povo vai dizer sobre o sonho de vocês. Ana Paula Henke, o presidente Bolsonaro afirmou hoje, ele criticou esse aumento do fundo para quase 6 bilhões e garantiu que deve vetar, portanto, aquilo que foi aprovado no Congresso. Quero ouvi-la também sobre esse assunto. Muito boa noite, Ana Paula. Boa noite, Matos. Boa noite, Fiúza, Cris, Zé e nossa audiência aí maravilhosa. É o fundão da vergonha, né? A gente devia iniciar essa hashtag aí nas redes sociais, fundão da vergonha. Não tem outro nome, por mais que tentem colocar todas as desculpas em relação ao nosso sistema, que o nosso sistema é assim, porque é assim que foi desenhado. A verdade é essa, é um fundo vergonhoso. O presidente Bolsonaro, ele tem que vetar sim e jogar isso de volta para o Congresso. A boa notícia que eu acho, né? A gente aqui sempre tenta ver o lado, o copo, metade cheio, digamos assim, fazendo nossas limonadas aí de todos os limões. É que desde 2018, talvez até um pouco antes, né? Dentro dessa polarização política toda aí, essa animosidade política, as pessoas começaram a se interessar muito pela política. Acho que até bem antes, eu diria, de 2018, já dentro da Lava Jato, as pessoas acompanhavam de manhã, né? Quem é que a Polícia Federal hoje vai bater na porta? Quais são os nomes envolvidos na operação ABCD da Polícia Federal? As constituições aí das comissões na Câmara, no Senado? E isso foi uma coisa positiva dentro dessa polarização política. Hoje o brasileiro, ele está interessado sim, ele pode não saber a escalação da seleção brasileira de futebol, pode não saber, inclusive, a escalação das seleções aí, dos esportes que estão para estrear nas Olimpíadas, né? Essa semana. Mas o brasileiro agora sabe o nome de seus ministros, o brasileiro sabe muito bem quem votou a favor, quem votou contra certa reforma, o brasileiro busca. E eu acredito muito nisso que o Fiuza colocou e trouxe aí no final do seu comentário. Não existe mais essas torres de marfim em Brasília, onde os políticos podem simplesmente acharem que estão isolados em zero comunicação com o mundo exterior e com o mundo real, com a realidade. Isso acabou, isso não acontece mais e se eles não prestarem exatamente contas à população, principalmente em relação a medidas vergonhosas como esse fundo eleitoral, o brasileiro não vai deixar mais esses políticos em paz. E é assim que tem que ser. É o preço da nossa liberdade, é a eterna vigilância, não apenas da liberdade, mas de passar o que nós sabemos, que muitas vezes é usado como moeda de troca no Congresso, colocando a população como refém. Isso é o pior dentro dessa nossa política e desse presidencialismo de colisão. É que, dentre todas as artimanhas e as negociatas que acontecem no Congresso, o brasileiro, infelizmente, continua sendo refém. Eu acho que o Fiuza tocou num ponto muito especial que a gente tem sempre que enaltecer aqui. Não deixar mais os nossos políticos em paz.